Uma equipe com 16 militares do Corpo de Bombeiros de Governador Valadares está em treinamento nas águas do Rio Doce. A pilotagem de embarcação para salvamento em Correnteza foi o aprendizado da primeira parte do curso. A gente acompanhou até a reportagem aqui, pode balançar. O treinamento em Correnteza prepara o militar para o socorro a vítimas em eventual inundação. Durante o período chuvoso, o Corpo de Bombeiros em Governador Valadares realiza curso de condução de embarcações e operação de equipamentos de tropulsão mecânica. Vai ser um treinamento que vai envolver os pilotos de embarcações, onde eles vão ter oportunidade de ter um treinamento bem dentro da realidade. Do condutor de embarcação, tendo ali colocado algumas dificuldades de desvencilhamento, dificuldades em corredeiras, dificuldades em correntezas, para que ele possa se tornar um profissional cada vez mais eficiente e pegar cada vez mais prática para a gente poder atender a população. Se porventura acontecer alguma ocorrência, que vá realmente ter a necessidade de empenhar o barco, a embarcação do Corpo de Bombeiros com a sua equipe. São 16 bombeiros que participam do treinamento que começou nesta terça e vai até a próxima quinta-feira e acontece aqui no Rio Doce. A ação faz parte do planejamento preventivo para o período chuvoso. Por questão de segurança, os militares utilizam colete e salva-vidas durante o treinamento. A embarcação é própria do Corpo de Bombeiros. Nós vamos simular locais de difícil acesso, porque nem sempre a gente tem um deslocamento com segurança, um deslocamento programado. Então, a gente tem que colocar dentro da realidade o que pode o bombeiro vir enfrentar, que é água brava, cachoeira, pedra, algum tronco de árvore. Então, nós vamos simular essas situações que fogem da normalidade. É uma situação de risco que a gente tem que estar atento a poder fazer o melhor para socorrer alguém. Ótimo treinamento, né? Ótimo treinamento, né?